Chega mais porque hoje uma mulher vai te ensinar a afiar a faca em menos de um minuto e só com duas pecinhas. Vai ser incrível! Eu sou a Genuína Adalberto e eu tô aqui no Rancho Gaúcho, que é a maior loja gaúcha do Brasil porque eles têm as duas coisas que a gente precisa pra poder afiar a faca em menos de um minuto. Então continua comigo que eu vou te ensinar esse milagre que vai resolver a tua vida do dia a dia. Provavelmente tu é homem pra estar assistindo esse vídeo, né? Porque a maioria das mulheres nem vai procurar um vídeo sobre como afiar a faca. A maioria delas fica esperando o marido chegar pra ele fazer o milagre de resolver a vida delas e afiar aquela bendita faca que geralmente é a pior faca que tem na casa que é o que sobra ainda pra mulher cortar a carne e fazer a comida. É ou não é? Então hoje eu vou trazer uma solução que serve pra tu, mulher, jamais precisar depender de um homem pra ser a merda da faca. Quem precisa disso? Então fica comigo que eu vou te ensinar. Olha só. Tá vendo isso aqui? Essa chaira, essa coisa grande, difícil, que ninguém sabe direito que posição põe? Não precisa dela. Deleta. Tá vendo essa pedra aqui? Tu já deve ter visto de várias formas. Que posição põe? Que inclinação é? Esquece. Tu não precisa de uma pedra pra afiar a faca. Deleta. O que tu precisa, meu amigo, minha amiga, pra trazer paz pra tua vida e cortar aquela carne rapidinho, se chama Afiador de Vídia. E Chaira em X. Duas soluções incríveis, super baratas e que resolvem a tua vida em segundos. Vamos ao primeiro passo. Então vamos lá. O Afiador de Vídia, que é o que a gente também chama popularmente, entre as pessoas que usam esse tipo de produto, como desbastador. O que é Vídia? Genuína, Vídia é um metal super duro, usado em grandes indústrias, inclusive pra cortar outros metais duros. A vida útil desse metal é tão longa que nem se consegue estimar. Então, só pra tu ter uma ideia, isso aqui nunca vai acabar. Peguei aqui uma faca de aço carbono, independente da espessura da tua faca de aço carbono, ou se a tua faca for de inox, ou seja lá qual o material da tua faca, todas tu vai usar da mesma forma o Afiador de Vídia. Então, relaxa que é tão fácil que não dá tempo nem de eu completar a minha respiração que já acabou. Primeira coisa, posiciona a tua faca com a lâmina para cima. Você vai segurar a faca pelo cabo. Depois, você vai pegar o Afiador, com o qual não há chance de você se cortar, porque você encaixa a tua mão aqui dentro. E nesse espacinho que tem bem na ponta aqui do Afiador, você vai encaixar no final da lâmina, ou início, dependendo de onde você olha, né? Mas encaixa ali e traz rapidinho. Olha só! Acabou! Então, assim, eu não vou ficar fazendo o testezinho de cortar folha. Papel, porque qualquer faca corta papel, gente. Papel é muito fácil de se cortar. Tá? Não preciso provar pra vocês, por quê? Isso aqui é Vídia. Então, se você não sabe o que é, não entendeu o que é com a minha explicação, vai lá dar uma pesquisadinha. Tu logo vai se dar conta que realmente isso afia mesmo. Então, vamos agora pro segundo passo, que é com o Afiador em X, e que ele tem duas chairas cruzadas, por isso o nome é Afiador em X. Isso aqui é um Afiador profissional, ou seja, ele protege a tua mão. Você nunca vai correr o risco de cortar a tua mão, a não ser que você queira cortar a sua mão. Então, já desbastei com o meu Afiador de Vídia, e agora vamos finalizar a afiação da faca com o Afiador em X. Um, dois, três e... Gente, é muito fácil. Eu, que nem sou profissional, consigo fazer. Ó, mesmo que tu bata nas laterais aqui, ó, tu nunca se corta. Super fácil, né? Com essa combinação de Afiador de Vídia com Afiador Chaira em X, você consegue afiar sua faca em menos de um minuto. Se você gostou, não esquece de me curtir nas redes sociais, porque eu quero teu apoio pra mim continuar trazendo essas novidades pra você. Mas, se você também estiver pensando em comprar esses produtos pra, de fato, resolver tua vida, é claro, tu pode realmente encontrar em muitos lugares, mas eu te garanto que aqui no Rancho Gaúcho, eles têm um controle de qualidade de todos os produtos. E você vai receber em casa o que, de fato, eu apresentei pra você hoje. E você pode encontrar esses dois afiadores com preço super especial, direto no site deles. Ou vir aqui na loja, que é em Palmeira das Missões e o Grande do Sul. Então, acessa o site, que é mais prático, que é www.ranchogaúcho.com.br e busca por Afiador. E lá você vai ver os desenhinhos desses mimosos aqui, que podem resolver a tua vida. Eu tenho certeza que tu nunca vai esquecer das dicas que eu te dei hoje. Tá bom? Até a próxima, que eu vou afiar minhas facas e fazer aquele churrasco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho